Londamídia.net Bom de doce frão, a sensação dos paredões Agora olha pra ela, ela sabe quebrar Dançando sabe te fazer pirar, deixa louco só Olhando não, vejo mais ninguém Num baile além, dela que me deixa assim tão bem Na moral, preciso da ideia pra ela Ela tem que me querer, na ideia dela Tipo história de novela, sabe como é bom Quando eu ligo o paredão, e a novinha vai no chão Chão, chão, chão Bumbum que bate, 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 bate 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 Te faz mexer, te faz dançar Enlouquecer, yeah, te faz quebrar Te faz mexer, te faz dançar Enlouquecer, é, te faz quebrar Vem, desce, desce, vem, desce, desce Vem, vem, desce, vem, 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 vem Vem, desce, desce, vem, desce, desce Vem, desce, desce Vem, 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 vem Bonde do Cifrão 77 99106 4989 Luandamídia.net Luandamídia.net Agora olhar pra ela Ela sabe quebrar Dançando sabe te fazer pirar Deixa louco só Olhando não Vejo mais ninguém Num baile além Dela que me Deixa assim Tão bem Na moral Preciso da ideia pra ela Ela tem que me querer Na ideia dela Tipo história de novela Sabe como é bom Quando eu ligo o paredão E a novinha vai no chão Chão, chão, chão Bumbum que bate Bate, bate, bate 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 Te faz mexer Te faz dançar Enlouquecer Yeah Te faz quebrar Te faz mexer Te faz dançar Enlouquecer É a te faz quebrar Vem, desce, desce Vem, desce, desce Vem, desce, desce Vem, 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 vem Vem, desce, desce Vem, desce, desce Vem, desce, desce Vem, 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 vem Se inscreva no canal